Seja bem-vindo ao canal do Sítio das Calopsitas, eu sou a Suzana, esse aqui é o Riógenes, esse aqui é a Queixin e hoje nós estamos aqui pra falar do tema do vídeo, reagindo às gaiolas dos inscritos, beleza? Esse tema, na verdade, foi um desafio que vocês pediram pra fazer. Exatamente. E no final a gente fez. Semana passada, na nossa sexta-feira, a gente mandou o desafio pra vocês de mandar o vídeo e foto, né, nas gaiolas viveiros de vocês. O melhor viveiro e a melhor gaiola ganhariam de brinde, como premiação, uma barraquinha do Sítio das Calopsitas. Eu já adianto, né, que no final temos três barraquinhas aqui, beleza? O tempo vai ser um vídeo de reagindo às gaiolas, então a gente vai poder comentar sobre cada gaiola que mandaram pra gente, né, falando pontos positivos e pontos que vocês podiam melhorar. Isso também pra dar um limiar pra gente saber, né, como a gente pode dar melhores condições de vida pras nossas calopsitas, né, Diógenes? Enfim, gente. Além disso, vamos falar também o porquê escolhemos os três ganhadores, falando quais os pontos positivos que chamaram a nossa atenção, né, na hora de escolher os ganhadores, beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje. Galera, a primeira gaiola que a gente vai analisar vai ser da Gemily Ruane e da calopsitinha dela, uma albina, né, lutina cara branca, a Babalu. A primeira coisa que eu quero falar é que eu amei a foto de vocês duas juntas, vocês são os amores juntinhas. Pra vocês que não sabem, as calopsitas são excelentes pets para crianças, beleza? Isso por conta da facilidade, né, de cuidar, né, Diógenes? E também porque a calopsita é um animal muito inteligente que interage com o dono, principalmente se for uma calopsita mansa, né? Mas enfim, vamos então pra nossa análise de gaiola. Gente, olhando aqui a gaiola, né, da Babalu, a gente pode reparar que tem, né, brinquedinhos, a gente encontra pedrinha de cálcio, tem também os puleiros, os comedoros. O espaço pra Babalu que tá nessa gaiola é um espaço até que legal pra uma ave só. Caso a Gemily, né, resolva ter mais de uma ave, eu aconselho trocar de gaiola, mas por causa de uma calopsita só, tá excelente, beleza? Próxima coisa da análise da gaiola delas. É que algo legal dessa gaiola, como eu já comentei em outros vídeos, é que ela tem uma grade que separa, né, a calopsita das fezes, então tem a bandeja coletora de fezes, isso é bem da hora. E agora, Suzana, quais melhorias a gente poderia fazer, beleza? A primeira coisa que eu queria falar, né, de melhoria, seria o brinquedinho mais à esquerda, a minha esquerda tá vendo aqui, né, o brinquedinho que é o espelho cozinha, que tá muito em cima pra ave brincar. Então a calopsita pra poder brincar nisso, ela vai ter que subir, principalmente, ficar empolerada no comedor de ração, né, e isso não vai ser legal porque ela vai acabar ficando em cima desse comedor, vai acabar ficando dentro do comedor, e por isso que eu tiraria esse brinquedinho daí, colocaria em outro lugar. Outra melhoria que vocês podem fazer seriam, principalmente, sobre os comedores. É, o comedor de plástico, como eu já comentei anteriormente numa live que a gente teve, né, o comedor de plástico, ele pode ser negativo porque as aves podem acabar arrancando pedaço desse plástico, acabar ingerindo, etc. E além disso, o comedor redondinho, né, esses que grudam na parede da gaiola, geralmente eles são redondos e tem a quina reta, né, e esses comedores, eles possuem quinas dentro que a gente não consegue higienizar corretamente. Então, uma das melhores que poderia fazer, né, no habitat da querida Babalu, seria trocar esses comedores da parede, principalmente. Outra coisa também é que no chãozinho a gente pode reparar que tem o comedorzinho de alumínio, o alumínio é nota 10 como material, mas só que a gente tem que tomar cuidado de não colocar esse comedor embaixo dos puleiros, porque é natural das aves ficarem em cima dos puleiros, acabarem defecando. É claro que pode ter sido só uma falta de atenção na hora de gravar o vídeo, tirar foto, tá bom? Gemeli fica tranquila, tô só dando toque, mas Gemeli, a sua gaiola tá muito legal, é muito legal ver, né, o seu cuidado com a sua ave, beleza? Um beijinho pras duas, tá bom? Próxima gaiola que a gente vai reagir vai ser da Loruana, beleza? Loruana, a primeira coisa que eu quero falar aqui, menina, você poderia muito ser modelo de aves, né, porque olha só as fotos sensacionais que vocês quatro tiraram, né, fotos lindas, sensacionais. Tô até pensando agora como fazer uma trend mais pra frente, né, de fotos, as melhores fotos com calopsita, até porque a Loruana aqui já provavelmente ia ganhar. Mas enfim, gente, que menina modelo. As aves também são lindas. Mas reagindo agora a gaiola, né, falando que o tema é gaiola, a gaiola da Loruana é uma excelente gaiola, né, vocês percebem que tem uma infraestrutura bem legal, principalmente porque tem, né, o substrato embaixo, então fica mais fácil de manter esse ambiente limpo. Tem também o balancinho, né, os puleiros, o diâmetro certo das patas dos animais. Então, o certo sempre do puleiro é a calopsita ficar em forma de C no puleiro, nunca ficar com a patinha espalmada, porque isso vai entortando os dedinhos de trás, beleza? Então, a gaiola da Loruana tá muito nota 10, assim, no sentido do diâmetro dos puleiros, também tem, né, a questão da higiene que eu falei, que é uma excelente higiene. Contudo, agora falando das melhorias que podem ser aplicadas nessa gaiolinha. É, provavelmente, eu tô deduzindo, né, essas aves, elas devem passar bastante tempo fora dessa gaiola. Um detalhe importante é que pra três aves, essa gaiola acaba sendo um pouco pequena. É claro, né, se for uma dinâmica das aves passarem o dia tudo soltas e só dormir em um ambiente, ok, beleza? É uma gaiola que comporta as três pra dormirem. Mas eu não aconselharia criar as três aves nessa gaiola em período integral, justamente pela dimensão mínima de uma gaiola, ter que, a ave, ter que conseguir expandir as asas totalmente, bater sem acertar nenhuma grade. E é uma gaiola que seria tamanho nota 10, caso fosse uma ave só. Mas como são três, imagina se as três resolvem bater elas ao mesmo tempo lá dentro, com a gaiola fechada, aí ia acabar colidindo uma na outra. Outra melhoria que poderia se pensar é a questão do puleiro. Tem um puleiro em cima, se vocês podem reparar, que o puleiro, ele tá atravessado. Gente, a gente nunca deve colocar puleiros atravessados na gaiola. Por quê? O diosa tá barraqueira ali batucando na caixa, gente do céu. Por que a gente nunca deve colocar puleiros atravessados numa gaiola? Principalmente porque as aves acabam quebrando as penas do rabo e as penas da asa quando ficam, né? Diogenes! Gente, a gente nunca deve colocar um puleiro atravessado nas gaiolas, principalmente. Por quê? As aves, quando elas ficam nesse puleiro, elas têm a tendência a quebrarem as penas. Quebra a pena de rabo, quebra a pena da ponta da asa. Então esse puleiro acaba gerando penas quebradas. Além do mais, que quando o puleiro tá em diagonal, a ave acaba tendo uma área muito grande pra acabar defecando. Outro detalhe também legal da gente pensar é que esse puleiro tá atravessando a gaiola e caso a gente feche essa gaiola, ele tem ainda um puleiro na parte de baixo. Então se a ave resolve ficar nesse puleiro que tá atravessado em cima, ela vai acabar defecando e sujando o puleiro de baixo. Essas são basicamente as melhorias que eu olhei, né? Diogenes! Mas enfim, próxima gaiola! A próxima gaiola que eu vou avaliar vai ser a do Felipe, beleza? Gente, o Felipe é um fofo! Olha essa foto com a calopsitinha dele! Que dois amores! Eu amei! Eu adoro ver quando são escritos crianças, né? Que dá pra notar como as crianças, elas amam umas aves, né? E é uma interação que geralmente o mundo não conhece. Que a galera só acha que as crianças se derrubem com cães, né? Principalmente tem muito esse tabu hoje em dia. E quando a gente vê mais crianças com mais calopsitas, é um negócio de tirar sorrisos, não é mesmo? Mas enfim, falando da gaiola aqui do Felipe e da calopsitinha dele. É uma gaiola com espaço excelente, mais que excelente, para uma única ave. Então a calopsita do Felipe vai ter muito espaço pra poder se mexer. Isso foi um ponto muito positivo que eu olhei nessa gaiola. Além do mais, é uma gaiola que me parece ser de arame galvanizado. Então é uma gaiola que apesar de ser de metal e não ter tinta, ela não vai ferrujar porque o arame é galvanizado, beleza? E como é que a gente identifica isso? Principalmente quando tem esse brilho metálico, né? Que a gente fala que parece brilho de prata. E aí geralmente é o arame galvanizado. Outra coisa também muito legal da galaninha do Felipe é que a calopsitinha ali tem o seu brinquedinho, tem uma escadinha com as miçanguinhas, né? Isso é bem legal pra poder interagir com a ave. Outra coisa muito legal da gaiola do Felipe também é que ela tem um teto e pezinhos. E qual que é a vantagem dessas duas coisas? O telhadinho, né? O tetinho da gaiola, ela vai ajudar a proteger a ave do sol. Então o Felipe pode deixar a calopsitinha ali na área externa pra tomar um solzinho, pra tomar um ventinho, né? Ficar vendo o movimento do ar livre sem se preocupar muito com a questão do sol porque o telhadinho vai ajudar nisso. E sobre os pezinhos, é muito legal a gaiola ter altura. Por quê? Evita principalmente do contato de animais, né? Atacarem a calopsita. Quais as melhorias que a gente poderia pensar pra galinha do Felipe? A primeira coisa é sobre o puleiro também que tá atravessado, né? Como eu já disse, puleiros atravessados não são ideais para as aves. Outra coisa também é que apesar da calopsita ter dois comedoros de plástico, né? Um no outro lado do puleiro a ave provavelmente deve acabar defecando dentro de um deles porque na hora que ela tá comendo em um ela vai ficar com o traseirinho voltado com o outro. Então, Fê, uma coisa que você pode pensar em fazer é ou transferir esse comedoro pra parte de baixo onde não tem puleiro em cima ou você pode colocar um comedoro numa ponta do puleiro com outro comedoro na outra ponta do puleiro que isso vai ajudar a evitar que a sua ave acabe defecando dentro dos comedoros. Outra melhoria que a gente pode pensar também é sobre a questão do substrato. Você não começa a ser chato. Então, Fê, aqui você tá usando o papelão, né? Pra colocar embaixo da gaiola. O papelão, ele tem baixos níveis de toxicidade então é um ponto legal. Mas só que o problema do papelão é que acaba dificultando a gente na hora de recolher tudo e jogar fora. Então, uma dica pra você é talvez utilizar folha de sulfite, folha de caderno que também faz a mesma função do papelão, né? Ela acaba absorvendo um pouco da umidade e acaba sendo mais fácil da gente recolher e jogar fora. Outro ponto negativo do papelão é que, às vezes, pelo papelão ser mais grosso a pessoa deixar mais tempo o papelão lá pra você acabar sujando. E aí, quando o papelão ficar muito tempo ele vai acabar criando fundo embaixo, principalmente. Então, uma das características que a gente pode pensar é substituir esse papelão ou por granulado higiênico como o caso da Loruane que ela já utiliza, que eu achei muito legal. Pode utilizar também areia de gato. Tá bom? A areia de gato é excelente pra colocar na gaiola de calopsita pelo incrível que pareça. Você pode utilizar papel. Então, Fê, você tá de parabéns com a gaiola da sua calopsita. É uma gaiola bem espaçosa e que a sua ave provavelmente vai ser muito feliz nessa gaiola tem um espaço muito legal. Mas só que, lembrando de fazer essas pequenas melhorias. Próxima gaiola que a gente vai reagir. Galera, um aviso muito importante. A gente não vai estar aceitando, né? Playgrounds no nosso desafio de gaiolas e viveiros. Pretendemos fazer um vídeo somente de Playgrounds porque, assim, gente, vocês mandaram Playgrounds maravilhosos. Então, a gente precisa fazer uma competição só de Playground. Beleza? Então, se preparem que logo, logo, a gente vai mandar um desafio de Playground com direito a prêmios também, né? Prêmios, brindos, etc. Mas, enfim, aguenta o coração. A próxima gaiola, né, ô seu atribuladinho, que a gente vai acabar reagindo, vai ser da família Pio com o canarinho belga deles. Gente, vocês têm um canário muito lindo. Enfim, a gaiola do Pio, né? Eu acho que o nome dele é Pio. Vou deduzir que é Pio porque a família é Pio. Então, eu vou chamar o canarinho de Pio. Caso eu esteja errada, por favor, me fala aqui nos comentários. Mas o tamanho da gaiola pro Pio tá excelente, beleza? O canarinho, lembrando, é um animalzinho pequenininho assim. Depende do canário, né? É um pequenininho assim, né? Mas é uma gaiola que tem um espaço muito legal. O Pio, ele consegue se movimentar bem, né? Vocês podem reparar que ele consegue voar dentro dessa gaiola até em ter uma gaiola com espaço bem legal pra um canário. Como o canário canta bem. Né? Agora a gente vai pra algumas das melhorias que a gente pode falar pra família do Pio fazerem na gaiolinha do Pio, beleza? Primeira coisa, é que como eu já comentei essa grade que separa a ave da bandejinha de fezes é muito importante porque a ave quando tem contato com fezes ela pode acabar adoecendo por conta dos fungos e bactérias que proliferam, né? Na bandejinha das fezes. É claro que tem gente que fala que limpa todo dia mas só que é um risco a se correr, beleza? Porque a ave, além dela poder ter contato com essa bandejinha de fezes ela pode acabar ingerindo, né? Parte do papel, parte do substrato ou até mesmo parte de alimentos que caíram nessa bandeja de fezes então ela acaba se contaminando. E detalhe, essa grade de preferência tem que conseguir ser removida pra poder limpar, beleza? Porque se você tem uma grade e você tem dificuldade de limpar essa grade a grade também suja e ela pode, assim, ficar cheia de fezes e o animal poder acabar desenvolvendo alguma doença por conta disso. Outra melhoria que a gente pode pensar seria nos bebedouros. Eu sei que a galera que cria, né? Canário, curió tem, sim, o costume de utilizar esses bebedourozinhos que colocam do lado de fora da gaiola mas eu não gosto desse tipo de bebedouro já expliquei na nossa live sobre potes, né? E comedores e bebedouros do porquê não mas basicamente é porque esse bebedouro a gente tem dificuldade de higienizar então uma melhoria que a gente poderia fazer é colocar uma grade no fundo dessa gaiola e a gente pode pensar colocar a aguinha do pio ou num potinho de porcelana num potinho de alumínio outra coisa também é a questão dos puleiros e aqui tem um adendo muito importante é que os puleiros como eu disse tem que fazer a patinha da ave fica em forma de C se o puleiro é muito grosso a ave da a pata da ave fica espalmada e o que acontece? esse dedinho aqui vai começar a envergar entortar dessa forma aqui e fica tendo essa deformidade já fiz um vídeo mostrando essa deformidade no dedinho de uma ave que tem aqui vou deixar o link aqui beleza? outra coisa também é que a gente tem os puleiros atravessados de novo como eu disse esses puleiros atravessados não são legais outra coisa também muito interessante seria a gente colocar um puleirinho em cima da gaiola do pio por quê? as aves galera elas tem um instinto natural de procurarem o lugar mais alto para acabarem se sentindo mais seguras então é muito legal a gente ter sempre um puleiro bem alto na gaiola um puleiro intermediário e um puleiro no chão perto do chão para a ave poder ir subindo então se vocês perceberem reparem que na gaiola de vocês o puleiro mais alto geralmente o puleiro mais disputado isso porque as aves elas preferem e gostam mais de estar nesse puleiro mais alto beleza? mas enfim o pule maravilhoso o espaço da gaiola está ótimo lembrando só dessas melhorias além disso a gaiolinha do pule tem a trava uma trava que já vem de fábrica e que é bem legal para evitar acidentes com os animais tá bom? próxima gaiola que a gente vai reagir a gente vai agora começar a falar dos nossos ganhadores a gente selecionou três ganhadores como eu já comentei com vocês melhor gaiola melhor viveiro e teve uma pessoa que tem gaiolas e viveiros muito legais e foi o nosso terceiro ganhador beleza? conheço a nossa vencedora do... opa queixo conheço a vencedora da melhor gaiola a Aurelene e as calopsitinhas dela a Mel e o Rio o Rio beleza? gente essa aqui é a gaiola oi essa aqui é a gaiola da Aurelene e das aves dela beleza? e um dos motivos que eu decidi premiar a Aurelene por conta da gaiola dela é que ela aprovou pra mim mais uma vez que pra você ter um espaço de qualidade pros animais você não precisa ter a maior gaiola do mundo então é por isso que eu escolhi a Aurelene principalmente então a gente vai olhar a gaiola dela e vocês vão perceber que é uma gaiola muito bem cuidada com a higiene em dia uma gaiola com bastante enriquecimento ambiental uma gaiola com puleiros legais e além disso tudo tem uma extensão pra um playground para as calopsitas né? né ô rio rio é por isso que a Aurelene ganhou de melhor gaiola então gente aqui tá a gaiola da Aurelene da Mel e do Rio né? é uma gaiola que tem um tamanho legal pra duas aves então as duas aves conseguem abrir a envergadura das asas completamente sem acabarem se colidindo outra questão legal é que a gaiola ela tem bastante enriquecimento ambiental então a gaiola tá cheia de brinquedinhos outra coisa também é que a gaiola tem os puleiros do diâmetro correto e além disso os puleiros estão sempre no sentido correto sempre no sentido horizontal e um paralelo com o outro beleza? então é uma gaiola bem legalzinha das aves ficarem né diógenes das aves ficarem além de tudo a limpeza da gaiola tá super em dia e vocês percebem que a bandeja fica fácil de remover a bandeja é uma gaiola bem legal porque você consegue remover a grade pra limpar e também você consegue remover as bandejas com as coletoras de fezes e colocar um substrato legal e no caso a Aurelene aqui ela utiliza papel né e que é um substrato bem legal pra gente manter as nossas aves porque é fácil de manusear além do mais na gaiola da Aurelene a gente também vê uma variedade de alimentação e potinhos de porcelana e qual que é o ponto positivo né diógenes dos potinhos de porcelana os potinhos de porcelana eles são brancos então fica muito fácil da gente ver a sujeira e além do mais a Aurelene ela super se preocupou né e dá estrusada pras aves e também um petisco né as sementes além do mais tem um bebedorzinho bem legal que é em potinho então fica fácil de higienizar e o potinho dela é branco então dá pra super ver a sujeira e é por isso que eu gostei bastante da gaiola da Aurelene além do fato da gaiola da Aurelene ter uma escadinha que liga né dar acesso das aves a irem pro playground que o marido dela quem fez então gente é um espaço super top pra calopsita porque dentro da gaiola se ela resolver deixar as calopsitas fechadas as aves elas vão ter uma qualidade né de vida por conta dos brinquedinhos por conta dos puleirinhos no diâmetro certo por conta dos puleiros estarem na posição correta além disso as aves tem alimentação variada então elas comem estrusada e tem um aperitivo de sementes além do fato de terem a aguinha delas constantemente trocadas né e pelo fato de estar sempre higienizado por conta da bandeja de fezes ser bem fácil de limpar por isso que a gente acabou escolhendo a gaiola da Aurelene como a gaiola vencedora do nosso desafio e pensando na Aurelene né eu fiz a barraquinha dela com a estampa de tucano gente, cada barraquinha eu fiz pensando exclusivamente nos nossos ganhadores então eu fiz a barraquinha de tucano pra Aurelene por conta do nome do Rio beleza o Rio provavelmente deve ser por conta do filme Rio que tem vários animais da fauna do Rio de Janeiro inclusive tem tucano no filme então é por isso que eu fiz a estampa de tucano pra vocês com muito amor aqui do sítio das calopsitas né Di enfim próximo ganhador que a gente vai acabar reagindo gente o ganhador né da nossa próxima barraquinha vai ser o Leonardo e o Joshua a calopsitinha pet dele o Léo né ele trocou o Joshua de lambente ele falou nossa gaiola legal mas eu quero lambente espalhar pro meu Joshinho né ele falou Joshinho aí ele fez um viveiro enorme pro Joshua e esse aqui é o Joshua o meu principal pet ele é muito lindo já tem 62 dias hoje e esse é o viveiro que ele ficou agora que a gente terminou eles amam espinafre né ele ficava naquela gaiola ali ó que é especial de calopsitas né ele ficava nessa gaiola e agora ele tá nesse viveiro grandão aqui com bastante espaço olha só que coisa linda e não é qualquer viveiro não é um viveiro bem espaçoso e um viveiro que ele consegue manter uma higiene bem legal ele consegue lavar ele consegue secar varrer etc e é por isso que eu escolhi o Leonardo e o Joshua pra ganharem a barraquinha de melhor viveiro beleza e o Leonardo ainda tá me retratando aqui que ele tá com dificuldade né Kishin de tirar o Joshua da papinha vem aqui Joshua dá oi pra tia sua eu acho que já tá mais do que na hora dele largar uma madeira né é muito barulhento eu não sei fazer mas calma Léo que tem solução se você ainda não conhece a gente tem alguns vídeos sobre desmame de filhotes eu vou deixar aqui pra você beleza não é fácil essa fase é a mais chata dos filhotes na minha opinião porque depende do filhote né não depende da gente mas enfim todo sucesso pra você pro Joshua que Deus abençoe vocês e todo mundo que tá assistindo a gente aqui também beleza vou agora colocar o porquê que ele escolheu Joshua como nome porque eu achei muito legal tá bom eu botei o nome dele inspirado na Kessler e também porque Joshua tem uma tradução muito legal eu sou cristão também então tem uma tradução muito legal Joshua procurem aí na internet e foi um prazer fala tchau tia Su um beijo pra vocês pra ter feito pra todo mundo aí hein pra todos vocês tchau tchau é Léo no final você participou na esportiva mas no final realmente acabou ganhando o prêmio né de melhor viveiro então eu fiz a barraquinha de exército pensando propositalmente no Joshua beleza que é essa barraquinha aqui super masculina para o Joshua porque olha assim olha aqui né que extra um soldadinho de Jesus Joshua a gente espera muito que você goste né Diógenes que você goste da sua barraquinha que o seu papai ganhou pra você beleza participa do nosso desafio então é isso galera próximo e último prêmio que a gente vai acabar reagindo aqui gente o nosso último premiado é a Ana Barbosa nossa ganhadora por que que a gente escolheu Ana Barbosa né que sim pra dar o terceiro prêmio gente eu achei vocês vão ver acompanhar o vídeo da Ana mas a Ana ela realmente dá pra perceber que gosta de aves gosta de animais gosta de vida né foi uma coisa que me chama muita atenção porque ela tem assim os animais muito bem cuidados sempre prezando pelo bem estar animal então ela tem um viveiro ela tem uma gaiola grande então tipo ela tem tudo até pros animais até pros passarinhos de rua eles tem uma né uma infraestrutura pra disponibilizar alimento e por fim escolhi a Ana porque a Ana ela demonstra amor por todas as aves no geral e demonstra esse amor pelo fato de se importar com o bem estar dos animais dela então as calopsitas as aves que estão no viveiro estão no viveiro bem equipado bem pensado as aves que estão na gaiola são aves que estão num lugar bem equipado bem pensado então é por isso que eu resolvi escolher a Ana como última ganhadora e fiz a barraquinha pensando nela também beleza então vamos assistir o vídeo né dos animais da Ana oi gente do canal do sítio da calopsita eu sou o cinzinha aqueles dois ali é o lineu e o canenê e depois tem essa outra aqui que é a amorzinho a gente vive nesse viveiro como o papis fez pra mim é um guarda roupa de três portas tem uma cortina que a mamã fecha de noite embaixo o chão é todo vazado aí a minha mãe joga uma água com esse guicho bem forte e assim já não pra poder limpar tem alguns brinquedinhos que a gente gosta de brincar bastante e a gente voa pra todo quanto é lado é uma delícia então a gente percebe que é um espaço nota 10 é um espaço enorme pra quatro aves além disso a gente tem vários puleiros naturais pras calopsitas a gente tem brinquedo gente outra coisa que eu achei sensacional no viveiro da Ana foi que tem uma cortina como ela tá mostrando pra vocês gente essa cortina é muito legal porque como ela disse ela fecha de noite então acaba dando uma privacidade maior pros animais então acaba também evitando que a luz interfira no sono delas apesar da gente apagar a luz do ambiente a gente sabe que a luz sim ultrapassa isso pode atrapalhar você mesmo quando você vai dormir no seu quarto a diferença que uma persiana faz que uma cortina faz é grande além do mais da cortina evitar que correntes de vento acabem batendo e passando nos animais e acabar dando uma friagem por conta de vento então achei muito legal essa infraestrutura que eles colocaram no viveiro deles de ter uma cortina que auxilia no cuidado das aves é agora gente o Ventania o periquito o australiano dela eu sou o Ventania o periquitinho da minha mãe eu vivo aqui de tardezinha minha mãe leva eu lá pra dentro aí eu durmo na lavanderia nem coloco bandejinha no fundo porque eu fico aí no meio da natureza e lá dentro eu fico na lavanderia então não preciso de bandejinha então a sujeirinha já vai cair no direto mas gente percebam que é uma gaiola com espaço legal pra o Ventania o periquito que ele consegue abrir as asas totalmente sem problemas sem problema e além do mais o espacinho que ele fica na natureza então ele tem contato com os do sol ele tá no meio das plantas então isso é um ponto muito positivo pra ele além do fato dela comentar que ele acaba dormindo dentro de casa então é muito importante isso também aí depois ela mostra o comedor coletivo pros passarinhos da rua então é um cuidado que a gente vê que a Ana tem com as pombinhas com os pardais com os animais de fora né da natureza isso eu achei um ponto bem legal de constatar aqui e aí gente olha só a gaiola da Ana gente é uma gaiola quase viveiro pras calopsitas o casal de calopsitas que mora lá dentro e percebam que é uma gaiola muito bem estruturada ela tem a bandeja que separa os animais das fezes tem a grade além do mais os puleiros estão no sentido correto e são vários puleiros naquela gaiola enorme ainda tem um ninho pras calopsitas no caso elas estão se reproduzindo mas eu achei muito nota 10 porque além disso tudo tem os brinquedos e é uma gaiola que tem rodinha fácil de manipular então acaba sendo uma gaiola muito legal então por isso que eu acho que a por isso né por isso que eu escolhi a Ana como terceira ganhadora porque ela tem um viveiro nota 10 ela tem uma gaiola nota 10 ela tem um carinho nota 10 pelos animais e é por isso que eu resolvi escolher a Ana como terceira ganhadora na minha cabeça eu ia nomear só dois ganhadores mas só que assim eu achei todos nota 10 os três ganhadores nota 10 e é por isso que eu quis dar esse prêmio gente uma coisa legal né que tá implícita aqui é que a Ana ela fez um espaço somente para o casal isso é muito importante principalmente quando a gente quer reproduzir aves criação em colônia existe mas só que não dá um engajamento né não dá uma não dá um resultado tão bom quanto as aves criadas somente elas então se você tem um casal de calopsita e quer reproduzir a melhor coisa é deixar o casal numa gaiola separada das outras aves para eles terem privacidade para não terem competição de alimento competição de ninho então é muito nota 10 esse ponto também que a Ana pensou em ter uma gaiola só para o casal das calopsitas e gente além disso todo final de semana Bebel e Agostinho são mimados com petisco é sensacional isso gente sensacional de ver como a pessoa se preocupa né com o bem estar animal todos os donos até agora né super preocupados com os animais em oferecer estrusada e aperitivo também porque a vida sem hambúrguer e batata frita é triste né Diógenes então o aperitivo de vez em quando no caso as sementes é muito importante para os animais também beleza e no caso eu pensei nessa estampinha aqui para vocês porque Ana eu percebi que você literalmente adora a vida gosta muito de planta então as calopsitas estão no meio das plantas então por isso que eu achei que essa estampa de barraquinha ia combinar super com as suas calopsitas e com você galera esse foi o vídeo de hoje da reagindo as gaiolas e viveiros dos inscritos né Dí me fale se vocês gostaram desse tipo de vídeo quem ganhou as barraquinhas espero muito que gostem caso vocês tenham gostado dessa dinâmica de desafio escrevam para mim que eu vou pensar em mais desafios né então por exemplo desafio do melhor playground é um desafio que a gente pode fazer desafio da melhor foto com calopsita pode ter vários desafios e cada desafio a gente vai dar um prêmio diferente tá bom agora a gente vai ir para o nosso momento dos salves né Diógenes né Kishin para a gente poder agradecer a todos vocês com muito carinho gente eu acho o momento dos salves muito legal porque é um momento que a gente consegue né dar um pouco de pessoalidade né e além disso carinho especial individual para cada um que pede um salve então se você quer receber um salve também com carinho exclusivo põe aqui nos comentários né Diógenes mas enfim vamos para os salves galera o primeiro salve de hoje vai ser o Diógenes que vai dar e vai ser para o Rafael e para a calopsita dele Akira muito obrigada por assistir o nosso canal aqui do sítio das calopsitas um beijinho para todo mundo todos vocês do Diógenes agora também como prometido eu vou dar um próximo salve para a Marilsa Lourosa e para o marido dela Wagner além também das calopsitas Kikita e Kikita muito obrigada por estar sempre acompanhando a gente tanto aqui no Youtube quanto no Instagram né Diógenes fala um beijinho para eles um beijinho o Wagner falou que gosta muito de você Dí fala um beijinho para você Wagner do Diógenes tchau tchau o último salve de hoje vai ser a Kikin quem vai dar e vai ser para a Estela do Mago e também para as calopsitas dela a Aurora e Topete muito obrigada por assistir o nosso canal um beijinho com muito amor e carinho da Kikin para vocês ju 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 galera esse foi o vídeo de hoje espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo sobre reagindo a gaiola dos inscritos a gente tentou fazer tudo com muito carinho né ajudando propondo melhorias também né Dí um beijinho né Arioge e tchau tchau